Tamo fortemente no miolo da favela Um brinde aos guerreiros que dão a vida por ela Só moleque brabo no estilo talibã E papo de guerra troca até de manhã Tô na pacatuba com melota na rajada Tamo defendendo a quebrada olho d'água E no dia a dia cada um faz teu papel Tem Cote, Gabigol, Liberdade e Jael RMTG, atacabala de fuzil Junto com o Simon, o C3 e o Brasil O irmão doutor, o Serrano tá na pista Não esqueça o especialista E lá na Monguba eu falo pra vocês Simon de AR, do lado do C3 Serrano e doutor, especialista, atacabala RG no rabo da gata Tem irmão sufista, o paizão IFB Pro irmão menor, liberdade pra você Lá no São Gregório, o bonde tá pesadão Irmão MT, caçador de alemão Bra e Catiel, a gente nunca esquece Olha tamo junto, demorou, irmão nerd O irmão GM na sintonia final Pronto e preparado, arrebenta no metal Parque Aratanha, Angelo de STF De Glock, a Jada e também o seu AR Centro, o GT, MR3 Pracinha, o KN, só tacar de três em três Bom de preparado, pronto pro caô São José tá pesadão, com o irmão Vingador Na canaúbinha tem o menino do morro Junto o MR que bota o bagulho doido É final do ano, vou passando a visão Feliz 2024 pra todos os irmão Dia R na rajada, dia R na rajada O bonde pesadão, arrebenta ele na bala Dia R na rajada, dia R na rajada O bonde pesadão, arrebenta ele na bala O bubom de pesadão, a repente ele na pala